Estamos de volta com o programa Legislativo do Futuro, hoje com a Coronel da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, doutora Rosa de Caça Suzuki e também com a Procuradora-Geral da Câmara Municipal, doutora Maria Nazaré Lins Barbosa. Doutora Rosa, temos muitos assuntos para tratar com a senhora hoje, porque a senhora tem muita experiência na área de direitos humanos, especialmente, e eu acho que o fato da senhora ter se especializado, ter um doutorado para cuidar das mulheres de uma forma geral, é um marco bastante importante na sua vida. Realmente, eu me vejo como profissional marcada por determinadas circunstâncias, e uma delas foi o período em que eu fui para a área e participei desse momento histórico, foi um grande aprendizado. Nessa área de violência doméstica. E violência doméstica é um outro marco na minha vida, realmente, porque foi exatamente na área onde eu fui trabalhar que eu tive contato efetivo com essa violência, porque, enquanto elas são números e tudo, elas são um objeto do nosso trabalho, elas são diferentes. Quando você vê materializado, numa criança, numa menina, numa mulher, essa violência, num menino essa violência, a gente é profundamente marcado. Então, minha profissão, a minha pessoa, são marcados essencialmente, em especial por esses dois episódios. Aqui no Legislativo, né, doutora Nazaré, nós temos, enfim, várias frentes com relação aos direitos humanos, né, assim, vários projetos de lei também já foram realizados nesse sentido, não só de proteção, como acolhimento, e a senhora está sempre de olho nessas questões aqui também, né? Com certeza. Em primeiro lugar, a Câmara Municipal de São Paulo tem uma comissão extraordinária, permanente, de defesa dos direitos da pessoa humana, né, aspectos de cidadania, enfim. Então, continuamente, a gente recebe denúncias em relação a ameaças, né, ou de violação dos direitos humanos, avalia, eventualmente investiga, por meio das prerrogativas parlamentares, né, e, além disso, a Câmara debate projetos de lei que, de alguma maneira, se relacionam com questões relativas à violência contra a mulher, concretamente, por exemplo, né, mas não só. E, por acaso, a gente esteve fazendo um levantamento, né, temático das matérias em que a Câmara Municipal de São Paulo legisla e a gente tem uma boa percentável, na verdade, nos últimos 20 anos, foram mais de 70 leis relacionadas a ações afirmativas de inclusão, 67 leis ligadas a questões como serviços, promoção de serviço, trabalho, renda e renda, infância, juventude, idoso. Então, de fato, a Câmara Municipal de São Paulo, no âmbito local, né, a gente acompanha muito, né, a temática em termos de legislação e também o acompanhamento das políticas governamentais, né. Há um trabalho muito sério da Câmara Municipal nessa área. E durante quanto tempo, né, doutora Rosa, nós tivemos que conviver com a violência doméstica sem muito o que fazer, né. Hoje a gente tem, como a doutora Nazaré falou, né, leis, tem ações, atitudes e tudo mais. Mas, mesmo assim, a gente ainda, ainda é um desafio, né, e até dentro da sua área, a senhora acha que a questão dos policiais que lidam diretamente nesse segmento, né, ainda é um grande desafio treinar essas pessoas para atender esses casos que aparecem, né, tanto na Polícia Civil quanto na Militar, porque é muito delicada a questão, né. A preocupação com a revitimização, né, porque a cada lugar que a mulher chega e ela tem que relatar novamente, é como se ela estivesse revivendo as mesmas circunstâncias. Então, a gente tem tido o preparo para isso. Hoje existe uma patrulha, Maria da Penha, inclusive quem começou foi lá na Bahia, eu vi a Polícia Feminina da Bahia começando. O trabalho que elas desenvolvem é semelhante ao que nós fazemos aqui. E essa sensibilidade para entender o estado da mulher, compreender que ela não se vitimiza porque ela quer, aí muitas vezes elas não se reconhecem como vítimas, né. Então, são questões, ao meu entender, a grande parte da violência sobre a qual nós trabalhamos, mas nasce no lar, né. Então, por isso que é tão importante essa intervenção efetiva, né, por isso que eu estou te falando. Eu vi... E a violência da mulher com ela mesma, né, de não reconhecer... De não aceitar que ela está sendo... Exatamente, de não reconhecer, assim, eu acho que isso é normal, né, ou eu merecia, ou, ah, ele tem razão, ah, ele teve um dia estressante, não é assim? É bem isso mesmo. É triste isso, mas é muito verdadeiro, né. Então, Elisa, uma coisa, eu volto a enfatizar, né, na minha pesquisa eu vi números, eu vi casos, então, as mulheres quem eram, mas eram só números, aí quando eu passei a vê-las e a atendê-las, né, isso toma uma outra configuração. E quando a gente para e pensa, assim, será que o único alívio para muitas delas é realmente, agora eu vou descansar de tudo isso, optando até pela morte? Pois é. A gente recebe uma notícia dessas, que vai além dos números, além da pesquisa, que é a efetivação de um trabalho que vão parar de existir os números. Então, a ideia é essa, né, que essa visibilidade se reduza especificamente porque os números foram transformados em ações. Obrigada, doutora Nazaré. Eu desconhecia isso. Muito obrigada. Não, e assim, a gente poderia até dizer que hoje, né, de acordo com o Fórum de Segurança Pública, uma em cada quatro mulheres sofreu algum tipo de violência doméstica. isso em 2021, são dados de 2021, né, e é um número alto, muito alto, né? E em todas as esferas, todas, a cultural, esferas cultural, econômica, étnica. É, porque antigamente, né, se vinha com essa falsa ideia de que, ah, só as mulheres de uma classe social mais baixa que sofrem com isso, hoje a gente vê que não, que existem em todos os segmentos, todos os setores, todas as classes sociais e todos os tipos de mulheres, enfim, é bastante complicado. Mas hoje, pelo menos, né, doutora Nazaré, a gente já tem a prerrogativa de dar a essa mulher a possibilidade de sair do ambiente que está vivendo, né? Isso, acho que essa foi uma das grandes conquistas, não, doutora Rosa? Na ocasião, o que eu fui conhecer foi a Casa Sofia, que também é sediada na Zona Sul, para você ver a enormidade de ocorrência nessa região, né? Então, eles acolhem as mulheres e, por muitas vezes, elas ficam numa situação que elas mesmas são quem se entregam, olha onde eu estou e tudo, e voltam àquele convívio vicioso. Então, o que eu acho que é necessário, a gente tem vindo, testemunhado trabalhos nesse sentido, é da recuperação do agressor, porque ele também não se vê agressor. Ele tortura, ele chega, é um ótimo filho, é um ótimo colega, é o cara, mas quando ele põe o seu pé dentro de casa, ele se transforma. Então, há necessidade também desse trabalho, de a gente fazê-lo entender que aquilo não é certo. E para que isso não repercuta sobre a sua família também. E uma das grandes questões, né, doutora Nazaré, é a questão da dependência financeira, né? Hoje a gente já tem até programas, se não me engano, até aqui na Câmara Municipal, projetos de lei que colocam, por exemplo, uma porcentagem de contratação de mulheres que passam por essa situação, dando a oportunidade para ela ter o ganho dela e poder sair desse tipo de situação, né? Com certeza. E eu gostei muito disso que a doutora Rosa colocou, né? Que você precisa ajudar a mulher a entender que ela está sendo agredida e ajudar o agressor a entender que ele está sendo um agressor. E, se possível, trabalhar numa recuperação de ambos. Então, é todo um desafio imenso, né, na formação... Um processo de cura, né? Um processo de cura e muito trabalhoso, muito delicado, né? Que exige realmente uma concepção profunda do que sejam os direitos humanos. É, até porque temos aí o núcleo familiar, né? Não é só a figura do homem e da mulher que estão envolvidos. Os filhos também sofrem muito com isso, né? Assistem muitas situações difíceis, né? De depois processar, né? Então, aí a senhora podia contar pra gente como é que é o papel da polícia numa situação como essa, né? Assim, quais são as orientações, quais são as estratégias? Então, hoje, a implantação desse programa Maria da Penha acompanha as mulheres que foram agredidas, que foram vítimas de violência e fazem um certo monitoramento do que ocorre. Eu vou ser sincera que eu não tenho detalhes específicos a respeito de como está o... Porque ele foi implantado de forma experimental no litoral e depois, lógico, a ideia é expandir. E eu não sei, sinceramente, hoje, em que pé que está esse projeto. Mas a sensibilidade, aí eu volto ao feminino, né? Da mulher, averiguar o que ocorre e intervir. E estar presente pra minimizar a ocorrência. E quanto mais tivermos de divulgação e informação, isso ajuda, né? Consideravelmente, não, doutora Rosa? Sempre, sempre. Porque é o que a gente está falando, né? O desconhecimento da própria pessoa, de saber que ela tem uma alternativa, onde recorrer, o que fazer pra superar condições, inclusive financeiras, que a mantém refém, isso é uma salvação. Isso é uma salvação. Aí a pessoa percebe que pode ter uma vida melhor, né? Que não precisa ficar se submetendo. Constrói a sua própria vida e, quem sabe, no futuro, reconstitui a sua família. Todos curados. Porque esses filhos, aí eu não tenho precisão pra te falar, mas há um índice de filhos de famílias violentas que vão pra um universo e reproduzem essa violência, seja no seu ambiente social, ou seja na constituição de famílias igualmente do índice. E é importante, doutora Nazaré, a gente ressaltar que aqui no Legislativo, a gente tem um hot site, né? Que dá uma espécie de suporte nesse sentido, né? Eu vou até dizer aqui o endereço, que é São Paulo SPLEGE BR, barra mulheres, né? Que é um trabalho muito bem feito, que eu acho que tem que ser valorizado, porque, como eu posso dizer, é um caminho fundamental, né? Pra ajudar nessas situações, né? E a Comissão Parlamentar do Inquérito que houve, né? No semestre, no segundo semestre de 2020, 2021, foi muito importante, né? No sentido de sensibilizar todos na cidade de São Paulo pra essa questão e criar esse hot site, enfim, pra receber avisos, denúncias, também informação, né? Caminhos, muito importante. Eu gostaria que a senhora, doutora Rosa, fizesse as suas considerações finais aqui desse nosso bate-papo, porque, enfim, a senhora tem um histórico, uma história de vida tão linda, né? Com tantos episódios, com tantas situações, com tantas vivências. A gente poderia fazer aqui um programa de 24 horas, ininterrupto, não é, doutora Nazaré? Mas eu vou pedir pra senhora fazer as suas considerações finais do que a gente conversou hoje, do que a senhora acha importante se alientar. Eu estava conversando com a doutora Nazaré e ela me questionou sobre que legado a gente poderia falar que pode permanecer pras novas gerações, pras novas policiais. Eu vou aproveitar pra falar, porque eu sei que o tempo passa, as pessoas se vão, as lembranças sobre as pessoas até acabam ficando tão tênues, e os nomes se perdem, tudo se perde, mas os casos acabam ficando, imagino, né? E eu tive a felicidade, nessa jornada, de conhecer um oficial, um tenente-coronel de Portugal, que atuou, aqui foi um contato com a secretaria da ONU, que tinha sede aqui em São Paulo, pela diretoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos. Então, eu questionei a respeito de um episódio onde eu, se eram verdadeiras informações que eu tinha obtido. Dos conflitos étnicos-religiosos intensos, cruéis, e irmãos brigando entre irmãos, houve a intervenção, tentou-se implantar a paz, e para assegurar que ela estava implantada, foram para lá as forças da ONU, as nossas forças de paz. E ele me confirmou. E eu perguntei para ele a respeito de um episódio específico. Ele disse que, num lado, as mulheres foram percebidas à distância. E, quando percebidas como mulheres, essa distância foi se reduzindo e as pessoas se aproximando e reportando a essa mulher as informações sobre situações de risco, focos de resistência e outras situações que exigiriam a intervenção para que realmente a paz se materializasse. Contrário a isso, do outro lado, quando percebidas mulheres fardadas, causava repúdio, distanciamento. Mas eu posso te, eu, avaliando, eu posso te dizer que acredito que essas mulheres cumpriram seus papéis no feminino, como acolhendo, trazendo para si a comunidade para instaurar a paz e, do outro lado, se configurando como autoridades e não como objetos. Porque a mulher, em algumas culturas, não são respeitadas. Então, a presença da mulher naquele momento também teve uma importância efetiva, por mais repúdio que ela pudesse causar naquela comunidade. Vejam, a mulher é capaz de, inclusive, te proporcionar a paz desejada. Nossa, que bonito isso, que é só para fechar. Muito bonito. O que eu quero enfatizar. Que o feminino, como nós falamos no início, é complementar ao masculino. E deve ser assim preservado. Porque é assim que a gente alcança a interesse da segurança pública em todas as esferas. Federal, estadual, municipal. e consegue proporcionar algo que é essencialmente segurança pública, que não é só repressão, prevenção, é também acolhimento. Deu amor? Arigatou. Lindo. Obrigada. Obrigada, doutora. Bom, o nosso programa chegou ao final. Eu agradeço demais a presença da Coronel da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, doutora Rosa de Cássia Suzuki, que trouxe aqui para a gente histórias muito profundas, difíceis, mais bonitas. Muito obrigada também à Procuradora-Geral da Câmara Municipal, a doutora Maria Nazaré Lins Barbosa. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Nos acompanhe nas redes sociais. Até o próximo programa. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri